Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Rondo Mega Anúncio Pessoal, você que procura um ônibus aí Eu acho lindo pessoal, esses ônibus antigão assim É uma verdadeira Scania 113 Para colecionador aí, viu pessoal, toda restaurada aí Top meus amigos Era da Flecha Azul aí, ó, 4 Um ônibus muito lindo pessoal Não sei vocês, mas eu adoro os ônibus antigos assim Caminhões antigos, né Vamos ver como esse ônibus está Tudo novinho, tudo Lindo Caprichado, bem caprichado Bem pessoal E meus amigos, é como eu falo para vocês Quem também é interessado nesse lindo ônibus Esse painel pessoal, show Olha só, o mínimo detalhe aí Foi tudo restaurado pessoal Lindo demais, né Isso aí faz para o pessoal voltar no tempo Pessoal, a iluminação dele Show pessoal, para mim eu acho muito top Muito legal Pois é pessoal Olha só a iluminação desse ônibus Nota 10, viu E quem tiver interesse aí pessoal Nesse ônibus, o link do anúncio Está na descrição do vídeo, né Se não tiver pessoal É porque o ônibus já foi vendido E lembrando a vocês Olha aí pessoal Olha só uma olhada show, né E lembrando a vocês, pessoal Quando for comprar qualquer coisa pela internet Conferir o seu anúncio é verdadeiro Ou é fake Tanto para quem compra pessoal Como para quem vende, né Você que vende o seu objeto, o seu veículo Tem que cuidar lá quem vende pessoal Para não levar golpe, né E não deixe de inscrever nosso canal pessoal Para a gente sempre está informando vocês As oportunidades que aparecem, né Tipo esse ônibus aí, ó Tá aí, ó É um ônibus semi Flecha azul, né Quarto, acho que deve ser Scania K113 para colecionador O valor é 155 mil, né Todo restaurado Ano 95 É impecável, pessoal É Temos a venda este ônibus Flecha azul Todo restaurado Motor com 14 mil quilômetros, né Completo 46 poltrona Resorto reestilizado Marcou Polo G6, pessoal Com banheiro, né De colecionador para colecionador Rodas de alumínio Alcoa Originais Disponível para pronta entrega Ónibus em São Paulo Capital sem detalhes Toda documentação em dia Sem restrições Este Este ônibus também tem painel De instrumentos originais, pessoal Vou ler tudo Que é muita coisa, pessoal Tá localizado em Suzano Na grande São Paulo Poste aí, né Meus amigos Se você tem interesse Nessa linha da máquina Vai dar o link lá Se não tiver Como foi pra você Já foi vendido, né